Música Fala galera, Furipe aqui com mais um vídeo de Pokémon TCG no canal Sim galera, exatamente, hoje nós estamos participando de uma corrente, um desafio, um ataque Algo parecido com isso, exatamente galera, porque nós vamos abrir esta box aqui em parceria com a Copag Exatamente, a Copag mandou essa box pra gente e a gente vai abrir Só que a gente não vai abrir sozinho não, não, exatamente, neste exato momento, nos canais que estão aparecendo aqui embaixo Saiu unboxing dessa box aqui também galera, exatamente, então, ó, você assistiu esse aqui, os outros canais na descrição aqui Já tá linkado os vídeos aqui embaixo, você vai lá e assiste os unboxings dos outros canais também E tá rolando uma disputa, tá? Então, vocês podem sugerir prendas nos comentários de todos os vídeos pra quem tirar a pior box de todas, beleza? Então a pior box vai ter que pagar uma prenda, beleza? Então, ó, canal do Alex, do Tio Sam, do Bifes, do Anderson, todo mundo aí embaixo, galera, beleza? Então, vamos começar a abrir isso aqui, mandem suas energias porque eu não tô afim de pagar prenda nenhuma Olha aí galera, é a box Sol e Lua Guardiões Ascendentes E o link pra você ver essa box no site da Copag tá aí na descrição, hein, então, fica de olho, beleza? Deixa eu abrir esse trem aqui então, galera, vamos abrir, mandem suas energias porque a gente tá precisando, né, tirar coisa boa E galera, vai ser um unboxing meio que rápido, tá? A gente vai abrindo, vai olhando o que a gente acha que presta, vai colocando de lado E aí, a gente vai indo pros outros Então tá aqui, ó, a nossa bosque, a nossa bosque está aberta Pronto, vamos fazer assim Tá bonitona aqui, olha aí que bonito, rapaz, que ficou a nossa box, ó Vamos deixar ela aqui do lado, assim, ó Onde nós vamos pegando as cartas Aqui ou vamos deixar ela de cá, onde nós vamos pegando as cartas Vamos pegando daqui, ó Ou melhor, vamos deixar ela aqui, ó Não, vamos deixar ela aqui, ó Felipe, pelo amor de Deus, se decide, cara Se decide, cara, ela vai ficar ali, galera E aí, a gente já começou, galera Mande suas energias Porque, olha só, o negócio aqui Ah, moleque Já veio com isso aqui Já começamos, galera Já começamos, olha só Vou até fazer mais perto de vocês aqui, ó Ah, moleque, o que será que tem aqui, gente? Olha só Vamos lá, câmera Foca, câmera Foca Foca, meu Deus Olha o jeito do céu Vamos fazer aqui mesmo, ó Vamos fazer aqui, ó Vamos fazer assim, ó Venha cá Venha cá, milagre Milagre da ciência Pronto, galera Aqui, ó Temos um Gumi Temos um Cliffhary Faixa Da escolha Muito bom Muito bom Faixa da escolha Já tá aqui Já tá aqui Já tá aqui, galera do céu O que será que veio? O que será que veio aqui, galera? Mande suas energias 3 a 2 É um Um Tapo Coco GX Moleque Pra começar Esse negócio aqui, ó Já temos aqui Um Tapo Coco Muito bonito, galera Olha só Este Tapo Coco GX Começamos bem, hein? Começamos muito bem Muito bem, por sinal Olha só Esse Tapo Coco GX Sensacional Já começamos bem Ainda temos uma energia de fogo aqui Então vamos voltar Para o nosso zoom Aqui Pronto Temos aqui, então O nosso Tapo Coco Que vai ficar aqui Ok Deixei ele aqui bonitão Energia a gente põe aqui Tá? Aí Vamos lá, gente Vamos lá Cartas de ferramenta Treinador Itens Vão ficar aqui E o resto, galera A gente tirou um Ishi Wash A gente tirou um Cliffhary E um Gumi Nada demais Vamos para o próximo, então Que esse primeiro já deu bom demais Então vamos lá Vamos seguir Caminhando e cantando E seguindo a canção Continuando no bonde Não, você está brincando É o segundo, galera Já tem coisa aqui, galera É o segundo, rapaz Já pode dar zoom aqui, ó Pode dar zoom aqui Que tem coisa aqui, Felipe Tem coisa aqui Agora eu não sei se é Uma Foil Ou se é realmente alguma coisa Vamos lá Temos um Gligar Temos um Geodude de Alola Muito legal Temos aqui Um Patrach Tem coisa ali, galera Temos um Slobro E Três Dois Um Ah, o Ishi Wash Só Já prejudicar nós Já Pior carta da coleção Já Para dar aquele azar Para nós Olha aí, ó Mais uma energia de fogo Vixe, galera Deu ruim, hein Deu ruim, galera Essa daqui é a pior carta da coleção Se não me engano Olha aí O Ishi Wash Bonitão Mas não vale nada Tá aqui, ó Vai ficar ali Vai ficar lá Ih, galera Agora complicou Para nós Já começamos Meio que complicado Aqui Como é que vai ser Esse negócio depois Vamos ver o que a gente Tick Trubel Energia lutadora E Acabou-se Vamos para o próximo Vamos para o próximo Galera Bande suas energias Para a gente tirar Carta de treinador Para salvar a gente Aqui, galera Tem que ver as cartas Treinando legal E tem que ver Alguma coisa boa Porque Tick Trubel Muito demais, galera Eu tô arrumando lixo Aqui Enquanto eu vou falando Com vocês Pronto Temos aqui Petilil Temos ali Optile Estufu Bem legalzinho Esse Estufu, hein Temos um Cliffable Um Lampaint E um Tailor Muito bonito Um Tailor Holográfico Paralelo Reverso Foil Tudo de bom Vamos lá Para o próximo Rapaz Eu tenho uma desanimada Agora, viu Porque aquele Wishwatch lá Nós estamos correndo risco De tirar a pior box Se ele tirar a pior box A gente vai ter que pagar Uma prenda Vulpix de Alola Muito legal Gotita Chance Gotorita Reciclador de energia E um Wishmiscote Wishmiscote É um Wishmiscote, cara Olha aí Um Wishmiscote Com Com não, né Olha o Paralelo Reverso Foil Olha só Vamos lá Galera, as cartas Que eu acho que eu vou usar mais Que eu considero usáveis Na coleção Eu vou deixando elas aqui Beleza E a Reverso Foil Eu vou deixando ali Do lado Os treinadores Do outro lado E por aí A gente vai seguindo Então vamos lá Temos aqui Trabish Joga legal Também Temos Jungmoo Jungmoo Não 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 Trabish Energia Ela é legal também, só que você olha as 7 primeiras cartas do seu baralho E você pode revelar uma carta de energia e colocar na sua mão Não é colocar no Pokémon Igual o Elixir Máximo faz e tudo mais Então é mais ou menos Mais ou menos Vamos pro próximo aqui Temos aqui Wishwashed, Nosepass Castform, Gliscor Pangoro E uma energia lutadora Nada demais disso aqui Vamos lá Ah, eu dei muito azar, galera Eu tirei o Wishwashed, galera Eu tirei o Tapu Coco Começamos bem com logo o Tapu Coco de cara E depois tiramos o Wishwashed Fantump tá aqui Machop, não Flatlinlão Ventilador de campo Muito legal Temos aqui Eliolisk, não Energia metal E pronto Vamos lá pro próximo Estamos separando tudo aqui pra vocês verem Mais ou menos o que joga e o que não joga, galera Eu tô indo aqui Se eu estiver enganado Vocês podem deixar o comentário aí nos comentários Entendeu? É lá que você deixa os comentários Nos comentários Temos aqui Temos aqui Jagmo-O Carvanha Barboach Tenta Cruel Tail Flame E uma energia dark Não, não tem nada então Não tem nada Esse Tail Flame aqui também não Vamos lá Vamos pro próximo Link pra box Do site da Kobag, galera Tá aí na descrição, tá? Temos aqui, ó Snorunt Temos Mocrow É Mocrow mesmo? Mocrow Temos um Salandite Bem legalzinho Esse Salandite aqui, ó Muito maneirinho Esse Salandite Temos o Hipnel Temos o Lulu Lulu Venha pra cá, Lulu E temos um Tentacu Holográfico Paralelo Reverso Foil Como você desejar Chamá-lo Se assim desejar Beleza? Então vamos lá Vamos pro próximo aqui Temos, ó Blau Sprout Gligar Patrat Glelin Altar Lunar E um Alô 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 Alô, Mola Alô, Mola Reverso Foil Galagráfico Porololes E tudo mais Mande essa energia Pra gente tirar um negócio Muito, muito, muito Mas muito sensacional Galera Tem que ser um negócio Muito sensacional Porque a gente perdeu Muita vantagem Com aquele Ushuwash Mande Bray Sanchu Kotoni Vandam Olha só essa Blissey, rapaz Bonitinha, ó Uma Blissey Holográfica, ó Dá uma olhada nela aí Pra você ver, ó Aí a Blissey, ó Bonitona, rapaz Aí, ó Que legal essa Blissey Muito bacana Temos a Blissey aqui E temos uma energia de fada Que joga bastante Podia vir pelo menos um Silvion, né Ou um Tapu Lele, né Tapu Lele Eu não ia achar ruim, não Já pensou se a gente tira um Tapu Lele aqui, galera? Temos, ó Duny Bird Trubish Temos Machop Gliscor Ladeira Brooklyn Clutch Olha aí, rapaz Uma vez Durante sua vez de jogar De cada jogador Aquele jogador pode procurar Um Pokémon de água básico Ou um Pokémon lutador básico No próprio baralho E colocar ali sua mão E aqui embaixo Nós temos Um Bell Doom Reverso Foil Holográficos Paraleles Exatamente Vamos deixar Vamos deixar isso aqui Para cá Isso aqui Para cá E segue o bonde, galera Segue o bonde Pequenino Vamos lá Seguindo no bonde aqui Temos, ó O Weimer Bell Doom Rock Ruff Muito legal Vai ficar aqui Mais um Altar Lunar Um Oricório, galera Esse Oricório é legal Esse Oricório aqui É muito legal Olha só Esse Oricório aqui Que bonito Dá uma lida nele aí Para você ver Que esse Oricório é muito maneiro Durante sua próxima vez Jogar o Dunos Com base de soco Mas será de 100 E o soco Pompom É porque era o Pompom, né, galera Causa 20 É legal, mas eu não sei Não vai Não vai Só é bonitinho Porque ele lembra o Pompom Da nossa série de Sammon, né Exatamente Então temos aqui, ó Agora Nose Pass Wind Pod Gumi Machoke Weylord Bem bonita essa arte do Weylord, hein E uma energia Elétrica Tá aqui Deixa eu dar uma organizada aqui, galera E quanto isso Que é Meu Deus Quanta coisa Pronto Vamos lá Próximo 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 Vamos lá, galera Mais um Temos aqui Machope Outro Trubish Peitliu Wispiscosh Temos um Graveler De Alola E um Eloptile Holográfico Reverso Foil Skinflex E tudo mais Esse Graveler aqui Ele tem o Soco Trovoada E o Bala Elétrica Eu não sei se joga Pra ser bem sincero com você Eu não sei se esse cara joga muito não Tá Eu e o Che Esse cara joga Então vamos pro próximo Vamos lá Começamos aqui Olha só o Panchan Que bonitinho Temos aqui Panchan Vulpix De Alola Chancin Um Seagull Um Beware E um Slowpoke Com cabeçada E o Investida Fantástica Esse aqui é Elegráfico Paralelo Esforço Então esse aqui vai ficar aqui E vamos seguindo No Bond Vamos lá Galera Galera Vou dar uma limpada Aqui ó Tá muito sujo Aqui ó Tá muito poluído Esse layout Aqui Vamos ver assim ó Põe isso aqui pra cá Pronto Isso aqui a gente põe aqui E pronto Galera Agora tá mais limpo Assim ó Tá mais organizado Aqui tá Lógico que não Mas pelo menos assim Vocês enxergam melhor As cartas Que eu estou abrindo Ali Certo? Não é verdade? Então temos aqui ó Solandite Stufu Slowpoke Lulu Mais um Graveler E um Komala Holográfico Reverso Foil Paraleles Tudo mais Vamos lá Quanto sua energia Que ainda dá tempo Dá pra vir aquele Tapo Lelê sim Dá pra vir aquele Tapo Lelê sim Dá pra vir Temos aqui ó Castform Vondelite Mudbray Reserva do Paraíso Ó Esse estádio é legal Hein? Esse estádio aqui É de veras legal Olha só O que ele faz Olha só que bonito Se buxou a roupa Olha esse estádio aqui Aí câmera Olha esse estádio aí Galera Esse estádio é legal hein Muito maneiro esse estádio Dá um pause aí Dá uma lida ó O Pokémon de grama básico Os Pokémons elétricos básicos Recebem 30 de pontos A menos de ataques do oponente Tem alguma coisa aqui? Não tem não Tem só isso aqui mesmo Temos aqui ó Um Minior E uma energia Do tipo Grama Exatamente Estamos chegando Na metade da box Aqui E nada ainda Galera Nada Como assim Felipe? Como assim nada? Mas nós tiramos o Shwosh Cara O Shwosh Cara Desequilibrou Nossa vida Temos aqui então Flatlin Lichwick Temos Gotita Multi Substituição Move uma energia De um dos seus Pokémons Do bloco para seu Pokémon ativo Legal Temos um Oricório Esse daqui é o outro Oricório Galera Olha só A habilidade desse outro Oricório Aqui ó Muito bacana Então Temos o nosso Oricório Esse Oricório aqui Ele faz o seguinte ó Quando você joga esse Pokémon Da sua mão Para o seu banco Durante a sua vez de jogar Você pode procurar Por até duas cartas De energia básica Seu baralho revelado Colocá-las em sua mão Em seguida e baralho Seus cards Legal Outro tapo Mais uma energia Para cá E vamos seguir o bonde Porque a gente ainda tem Meia box Para abrir aqui Certo produção? Certo produção Vamos lá então Vamos seguir Beldum Cliffberry Carvanha Marine Sableye E uma Lulu Holográfica Reverse Foil Bem legal Gostei 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 muito E continue Mandando a sua energia Porque a sua energia É muito importante Para nós Sim Muito importante Temos aqui Fatump Temos aqui Ele optar Eu tenta É uma Rainbow É uma Rainbow É uma Rainbow Aqui ó Tem uma Rainbow aqui Galera Tem uma Rainbow aqui Galera Mande suas energias Aí Mande suas energias Que é uma Rainbow Só pontinho Aqui ó Mande suas energias Que agora é a hora Galera Agora é a hora Rapaz do céu Tem que ver alguma coisa boa Vai 3 2 1 Um Nine Tales Ok Um Nine Tales De Alola Rainbow Galera Bem legal Tá aí ó Tá bacana Esse Nine Tales De Alola Mais legs Vamos reportar aqui ó O zoom da câmera Aqui Pronto E aí eu mostro ele aqui Pra vocês Com mais detalhes Que fica até melhor Pra mostrar ó Olha aí que bonito Esse Nine Tales Ó Bem legal galera Não tá não Olha aí ó Bem bonito galera É um Nine Tales Bem maneirão ó Muito legal Muito legal Entendeu Criar outras faixas Criar outras faixas Criar uns faixas ó Panchan Bellsprout Cotonin Acabamos de falar nela Ela vem Olha aí ó Faixa da escolha Vanillish E um Oricórnio Bonitinho Tá ali Monográficos Porolóvis E tudo mais Continue mandando Essas energias aí Pra gente continuar Atirando coisa boa aqui Porque não é só Disso aqui Que vive o homem não Vamos lá Carvanha Patrate Gligar Riscote Turtonator E uma energia Do tipo água Vamos lá galera Tá quase Tá quase Tá quase Continue mandando Vamos aqui ó Ó Dalybird Jungle Mo Winpod Vanillish Martelo avançado Moleque Tô precisando De um martelo avançado E um beware Ou beware Holográfico paralelo Tava precisando De um martelo avançado Galera Pro deck Que eu estou botando Exatamente Olha aí Eu já não preciso mais Não preciso comprar mais Que eu já tirei Oh oh Sim Temos aqui ó Gume Slowpoke Mudbrain Loto energia Temos um sharpido E uma energia De água Bem legal Também Galera E aí O que vocês acham Eu acho que a gente vai Ser pior que alguém Eu não sei viu Eu não sei viu Eu acho que a gente perdeu nessa Não sei não Se bem que esse Nine Tails aí Tá bonitão Temos aqui Machop Chancing Snorrent Matang A Lolo Mola E um Sibowai Holográfico paralelo Bonitinho Vamos lá Olha o tanto Tá quase acabando Galera Tá quase acabando Já estamos aqui Para encerrar Exatamente Temos aqui ó Um Silent Beach Um Talo Um Talo Um Rocky Ruff Um Rocky Ruff Vem pra cá Rocky Ruff Rocky Ruff Tá aqui Comala E um Politoach Com Com Uma holografia Eu ia falar com alguma coisa Mas na realidade Ele só é holográfico Tá Faltam pouquíssimos Galera Pouquíssimos Vamos lá Então Temos aqui Machop Moncrow Sanchuru De Alola Fragmento aquático Moleque Nossa senhora Isso é legal Podia ter vindo mais Propobest E uma energia Do tipo psíquico Galera Mais fragmentos aquáticos Tem 4 aqui ainda Tem 4 aqui ainda Galera Pode ser que venha mais fragmentos aquáticos Podia né Vinha mais uns fragmentos aquáticos Aí pra nós Porque falar pra vocês De fragmentos aquáticos É muito bom Estou montando um deck De quadilabras Galera E fragmentos aquáticos Joga aqui também Ó Ó Joga aqui também Entendeu Então Pode ser que ainda Deu um negocinho bom Aqui ó Temos aqui ó Geodude de Alola Barbolt Petlil Comala Mais um Martelo Avançado Muito bom E um Vulpix Bonitão Rapaz Olha só Isso aqui Cara Olha esse casal Aqui ó Ó Gostei cara Gostei Tá legal Aqui ó Vulpix Holographics Paraloves Certo Certo Temos aqui ó O Barbolt E o Komala Certo Certo Faltam três agora Galera Faltam três Faltam pouquíssimos Faltam pouquíssimos Temos aqui então Ó Beldum Vulpix Legal Esse Vulpix Vem pra cá Beldum Slowpoke Sleag Flat Tinder E o Hakamao Holographics Paralelix E tudo mais Falta dois Mande sua energia Porque eu ainda quero coisa boa Aqui galera Tem muita carta de itens Bom Pô Não vem um Garbodorzinho Pra nós galera Cadê os Garbodor? Temos aqui ó Narant Panchan Lichwick Wachock Maca de resgate Muito bom Eu queria Um Panchan Holographic Paralelo Reverso Falho E tô trocando tudo aqui Os montes aqui Vamos pro último então Galera Vamos pro último O que você acha? Você acha que nós ganhamos? Você acha que nós perdemos? Você acha que a nossa vai ser a pior? Canal de todo mundo O vídeo de todo mundo Tá aí embaixo Galera Sim Está aí embaixo É só você ir lá e conferir Temos aqui ó Bunny Light Macro Nose Bass Sudoudo Bem legal também Sudoudo aqui ó Por que que ele é legal? E eu acho que aqui Ah moleque Esse aqui veio legal hein Esse aqui veio legal Mais um fragmento aquático Pro nosso deckzinho De água E joga aqui ó Bem legal Aqui veio um Carvanha E é isso mesmo Ó galera Deixa eu mostrar o Sudoudo Pra vocês aqui ó Olha esse Sudoudo aqui ó Que maneiro que é esse menino ó Vou focar bem aqui pra vocês Enxergarem ele bem maneiro ó Dá um pause aí Pra você ler a habilidade dele Que esse Sudoudo é bem legal Por que que ele é legal? Seu oponente não pode ter mais de 4 pokémons no banco Se seu oponente tiver 5 ou mais pokémons Ele deverá descartar O pokémons Aqui ó Descartar pokémons Até ter 4 pokémons no banco Se mais de um efeito Alterar o número permitido de pokémons no banco Use o menor dele Então galera Eu posso jogar um cidade paralela Um cidade paralela não Eu posso jogar Oh meu Deus Um Skyfield Tá Eu posso jogar um Skyfield E botar esse cara Que aí eu fico com um monte de pokémons E ele só pode ter 4 Se ele tiver no meu banco aqui ó Bem legal Bem maneiro Galera Vamos dar uma olhada aqui então Então vamos ver o que a gente tirou de legal aqui ó Vamos lá Dessas aqui Alguma coisa daqui Joga Oricório Petilio Minercomale Slowpoke Eleoptile Blitzley Alolomola Teitaku Tá Aqui é isso mesmo ó Acabou assim Tá Cartas de treinador Vamos olhar aqui Vamos analisar primeiro Os pokémons Ó Vux é legal Rockruff é legal Fantomp É legal A gente tem mais um Vux aqui Trubstain tirou um monte Aqui ó Fantomp Também é legal Trubstain tirou 3 E Vux Galera Na minha opinião Esses caras aqui Eu ainda consigo utilizar Tá São carinhas legais pra gente utilizar E ainda tem O Sudoudo aqui Bonitão Beleza Então essas daqui São as cartas de pokémon Que vieram Que são legais pra gente Na box Então deixa essas cartas aqui Beleza Vamos às cartas de treiner Então Fragmento aquático Cara Sem noção Sensacional Fragmento aquático Maca de resgate Também é legal Martelo avançado Show de bola Mais um fragmento Lota energia Mais um martelo avançado Faixa de escolha O Pandan Embaralhe sua mão E seu baralho Se você usou O ataque de X Compre 7 Caso contrário Compre 4 Não sei Lulu Procure até duas cartas Do seu baralho E baralho E baralho Coloca as suas boas Em qualquer ordem E aí O que você me diz O que você me diz Não sei Vai ficar aqui Ó Multissubstituição Eu acho legal Reserva para isso Aérea Eu acho legal Temos outra Lulu aqui Altar Lunar O custo de recuo Para cada pokémon Que tiver uma energia dark Ou psíquica ligada a ele Será de duas a menos Pode ser legal Pode ser legal Deixa aqui Ladeira Brooklet Esse cara é legal também Que você pode procurar Um pokémon de água Ou um pokémon básico E colocá-lo no seu banco Eu achei maneiro Deixa aqui Certo Pandan A gente deixa aqui Altar Lunar A gente deixa aqui Lulu A gente deixa aqui Ventilador de campo Bem legal galera Esse ventilador Escolha duas cartas de ferramenta Pokémon E de estádio E de estádio Em jogo Em qualquer combinação E descarte Bem maneiro Bem legal Vai ficar aqui Deixa ela aqui Lota energia de novo Altar solar Esse é o solar Olha só Pokémon de fogo E os pokémons de metal Não tem fraqueza Um reciclador de energia Baralho 5 cartas de energia básica Da sua pilha de descarte E seu baralho Eu gostei disso aqui Eu achei maneiro Deixa aqui Outro altar solar E mais uma faixa De escolha Bom Daqui na minha opinião O que mais utiliza-se Faixa da escolha Ventilador de campo Martelo avançado Maca de resgate Fragmento aquático Reserva do paraíso E multissubstituição Na minha humilde Opiniation Tá Minha opinião Fecal E a gente ainda tem Essas cartas de energia Aqui Maneiríssimas Pra gente ver Se a gente se deu bem Ou não Beleza? Muito bom Essas cartas de treinador Aqui Muito legal Nossas cartas trainers E galera Começamos bem Começamos com esse Tapo Coco GX Bem legal Com trilha aérea E terminamos com Nine Tales De Alola Holográfico Paralelo Reverse Foil Full Art Raybon É tudo isso aí Tá E a gente ainda tirou Esse Vulpix aqui Pra fazer o casalzinho Perfeito Muito massa Galera Wishwash 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 Já era Wishwash Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing Não esqueça Corre pro canal da galera Agora o link dos vídeos Já tá aí na descrição E vamos ver quem ganhou E já vai pensando na prenda aí Porque a pior box Vai levar uma prenda Exatamente Então Bora lá galera Espero que vocês tenham gostado Explode o like Se tanto clicar Até o próximo vídeo E falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau